Olá, nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre o que tem dentro deste livro Aprendendo Inteligência, professor Pierre-Louis de Piades Um dos melhores livros que eu conheço para quem quer iniciar, melhorar suas vidas de estudos Quer estudar melhor mas não sabe como, precisa de dicas práticas, não sabe por onde começar Cara, um livro bem curto, bem simples, bem fácil de ler Cheio de desenhos, cheio de títulos, subtítulos Ajuda demais, até com exercício no final para você testar a sua inteligência Muito bom livro, é um livro que, cara, dividido em duas partes principais Vou pegar até o índice aqui, olha, parte 1, ele chama de A Programação do Seu Cérebro e a parte 2, Acelerando Seus Neurônios Muito didática a divisão, o professor Pierre-Louis de é muito didático Todos os livros dele são assim, os quatro que eu li pelo menos, quer dizer, três Um eu não li, os quatro que eu conheço, o outro eu conheço, já vi, mas não li ele inteiro Temos então Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência, Ensinando Inteligência E por último nós temos um livrinho que chama Inteligência em Concursos Esse daí foi o que eu não li, certo? Bom, na primeira parte do livro ele vai responder a quatro perguntas muito simples Que todo mundo que quer estudar melhor se fez algum dia na vida Por que estudar? Quando estudar? Quanto estudar? Como estudar? De forma muito breve, o resumo dessas quatro partes é o seguinte Por que estudar? Porque se você estudar você fica mais inteligente Parece óbvio, mas sei lá, acho que as pessoas não trazem essa obviedade pra dentro da vida delas Nós não pararemos nunca de estudar, porque ficar mais inteligente te ajuda a ter um emprego melhor A conquistar pessoas mais interessantes, seja amigos, parceiros de negócios, seja uma esposa, um marido Cara, ser mais inteligente te ajuda a se portar melhor Ser mais inteligente é muito vantajoso em todos os aspectos utilitaristas e não utilitaristas da vida, certo? Você resolve melhor os seus problemas em casa, você pensa melhor nas soluções pras coisas Cara, imagina, acontece algum acidente aqui na minha casa, estoura um cano Quanto mais inteligente você é, mais rápido essas coisas são resolvidas Menos transtorno você tem, é uma simples obviedade A não ser porque as pessoas não estão estudando o tempo todo Se isso é claro e óbvio e todo mundo sabe responder isso Todo mundo entende que é assim, certo? Tua mãe te ensinou a estudar desde pequeno Provavelmente ficou falando que pra você ser alguém na vida você teria que estudar E a gente sabe disso, então por que a gente não estuda? Essa resposta é meio batida Vamos pro próximo Quando estudar? Quando estudar é muito interessante Porque ele vai nos mostrar o seguinte Olha, a nossa memória funciona um pouco como um computador Até porque o computador é inspirado no nosso cérebro e não o contrário Mas é como se a gente tivesse uma memória RAM e um HD O que é memória RAM? Memória RAM é aquela que você consegue abrir um monte de aba no teu computador Quando você abre um monte de aba no teu computador Essas informações que elas são temporárias Elas ficam todas armazenadas na memória RAM Então quanto mais aba você abre, mais você enche a memória RAM Até que uma hora se você abrir muita aba no teu Google Chrome Vai travar teu computador Então não dá Então a memória RAM tem um certo limite Já o HD, que no computador também tem um limite Em nós não tem tanto sim Nosso HD é bem largo, meu amigatinho É bem infinito Você não vai conseguir encher ele ao longo da tua vida O HD é aquele espaço do computador que guarda informação por muito tempo Ou seja, pra sempre até que você apague ou deu pau no HD, certo? A gente tem um cérebro meio parecido com isso daí Quer dizer, quando eu estou estudando Quer dizer, enquanto você está vendo esse vídeo, por exemplo Essas informações estão ficando na sua memória RAM E quando você quer guardar algo por muito tempo Você precisa fazer com que este algo vá para o seu HD E pra este algo ir para o seu HD Você precisa dormir Olha que interessante Ele explica no livro que quando você dorme Durante o sono Que o teu cérebro vai selecionar O que presta, o que não presta E guardar dentro do HD Agora o interessante é Como é que o cérebro seleciona o que presta, o que não presta? Bom, o Pierre Luiz vai dizer que Ele faz isso com base na emoção E não só o Pierre Luiz, tem inúmeros estudos mostrando que é assim que funciona O teu cérebro decide como informação importante Baseado na carga emocional que essa informação possui Por isso que muitas vezes você lembra de coisas completamente irrelevantes E não se lembra de coisas importantíssimas Para uma prova, para um concurso, esse tipo de coisa Porque você bota muita emoção numa coisa relevante Pouca emoção naquilo que de fato importa E você tem várias estratégias para você aumentar a carga emocional De, por exemplo, estudar cálculo Ou de uma informação que não tem emoção envolvida Digamos assim Então ele mostra que Você precisa, por exemplo, ir a uma aula E estudar no dia da aula Para que você assista a aula Estude à tarde para lembrar daquilo E à noite você durma Aquela informação vai ser processada E tem mais chances de ficar no teu HD Menos chances de ser perdida Isso é o quanto Quando estudar? Bom, eu estudo logo depois que eu aprendi a coisa O professor me ensinou, de manhã à tarde eu estudo De noite eu durmo, eu recupero aquilo Guardo Continuo fazendo isso num ciclo infinito E agora quanto estudar? Quanto estudar é muito interessante A gente pode Vai ter gente que consegue estudar duas, três horas A gente não consegue estudar dez minutos Isso é basicamente uma questão de treino Se você começa pequeno e vai aumentando Assim como ler Eu quero ler Eu quero ler um livro de duzentas páginas Quanto tempo eu vou demorar? Não sei Tem gente que consegue sentar e ler por duas horas seguidas Tem gente que não consegue ler por quinze minutos Você tem que começar com o pequeno e fazer pausas Então eu não leio nada Quero começar a ler Pô, ler quinze minutos faz uma pausa de cinco Ler mais quinze faz uma pausa de cinco E ele diz também, olha Estude sempre O como estudar, né? Quarta pergunta Estude sempre Com lápis e papel na mão Porque você precisa escrever E escrever à mão Não digitar Estude também Tenha em mente também Que você precisa ouvir as coisas Ver as coisas Mas fazer as coisas Então são essas duas dicas principais Que ele dá de como estudar Não adianta você ir na aula Você tem que sair da aula E estudar em casa E fazer algo com aquilo Então usar as coisas Fazer Exercitar-se Por isso que teu professor passava tarefa na escola Isso é muito importante E aí ele chega na segunda parte Para mostrar Como ficar mais inteligente Depois disso Então é como se a primeira parte fosse um basicão Coisa bem básica Estou te explicando bem resumido aqui No livro tem muito mais detalhes É claro Mas é esse manual básico Que Cara, eu conheço Milhares de pessoas Que passaram pelo meu Instagram Compararam esse livro E nunca aprenderam isso na escola Nunca aprenderam isso em lugar nenhum Com informações básicas E importantíssimas Então por isso eu recomendo muito A compra desse livro E na segunda parte do livro Ele vai mostrar agora Como que eu elevo Minha inteligência Já aprendi o básico Já sei o caminho Como é que eu faço Para melhorar isso Ele separa No fim do livro Em cinco passos importantes Que você precisa dar na tua vida O primeiro passo Para você ficar mais inteligente É você acreditar Que é possível Ficar mais inteligente Então muita gente Que eu conheço De fato Parece um passo bobo Mas muita gente Que eu conheço De fato Não acredita O cara acha que Matemática é muito difícil Para mim É só para alguém Que leva jeito Isso aí você já ouviu Ou é você Que já falou isso Algum dia na vida Ah português Não é para mim Gramática é muito difícil Eu nunca vou conseguir Ele fala Cara acredite Você estudar Qualquer um é capaz De aprender qualquer coisa E olha De fato Você consegue Intelectualmente Se desenvolver ao longo da vida Teu cérebro É essa parte do teu corpo Que nunca vai parar De se desenvolver A ser que você tenha Algum dano neurológico Mesmo de fato Mas se isso não acontecer Nenhum acidente Nada do tipo Teu cérebro nunca vai parar De se desenvolver Se você não tiver nenhum tipo De condição especial Seu cérebro nunca vai parar De se desenvolver Então acredite que você pode Aprender as coisas Isso é importante Segundo passo O que ele diz é Você precisa evitar a burrice É muito interessante Como é que eu evito a burrice Você se afasta Gente burra Brincadeira Também isso Acho que ajuda Mas você evita a burrice Não usando droga Não ficando loucão Da cabeça Não jogando videogame Excessivamente Não se perdendo Nos programas de TV Coisa básica Com uma série de listas Uma lista Com uma série de coisas Que você pode fazer Para evitar a burrice Terceiro passo Ele diz que é Estudar pouco Qual que é isso Estudar pouco A verdade é que Muita gente pensa Que é preciso estudar muito Eu preciso estudar Durante 5, 6 horas por dia Cara Você não dá conta De fazer isso É melhor estudar um pouquinho Todo dia Do que Tentar estudar 5 horas E conseguir fazer isso Mal feito Uma vez por semana Uma vez por mês Não adianta Estude pouco Todo dia Quarto passo Procurar desafios Faça coisas Que te desafiem Que vão exigir Que você pense Raciocine Que são difíceis Isso aí vai te fazer Você desenvolver Você vai ficar mais Inteligente Necessariamente Aceita Aceita projetos Mais difíceis No trabalho Aceita ir para Fazer alguma coisa Algum desafio Diferente Na tua vida Quando alguém te chamar Para ir para algum lugar Testar algum tipo De conhecimento Aceita fazer provas De níveis mais difíceis Para você treinar A tua inteligência Cara Se disponha A fazer desafios Intelectuais Cognitivos E assim você vai Se desenvolver Com toda certeza E por fim O último ponto Que é o que eu gosto Muito O quinto passo É ler muito O que ele quer dizer Cara Você precisa ler muito Só que a questão é Eu vou fechar o vídeo Com essa frase Que ele diz assim Olha Só escreve bem Quem lê bem E só lê bem Quem lê muito E só lê muito Quem lê por prazer Então você precisa Ler muito Para aprender a ler bem Para daí começar A fazer outras coisas bem Não só escrever A leitura te ajuda Em tudo na tua vida Só que para você Ler muito Você precisa ler Para você ler bem Você precisa ler muito Para você ler muito Você precisa gostar da coisa É possível gostar Basta encontrar Alguns bons livros Para começar Certos Que vão te prender atenção E logo você vai entender Como funciona Essa engrenagem Na prática Você vai querer ler muito mais Estudar muito mais Por quê? O porquê de estudar Vai ficar muito óbvio Claro Você não vai parar nunca mais E essa é a ideia De fazer esse vídeo aqui Nós nos vemos No próximo vídeo Foi um corridão Aqui Agora eu tenho que sair Foi um grande prazer Estar aqui mais uma vez Eu volto no próximo vídeo Talvez na semana que vem Um grande abraço Deixa o teu like Comenta que tipo de vídeo Você quer que eu traga Aqui no canal Que tipo de livro Você quer saber Fala um livro Que você quer que eu Venha aqui falar sobre ele Fazer um resumo Fazer uma leitura Comentada Tudo que a gente puder Falar sobre livro Certo? Deixa aí no comentário Um grande abraço A gente se vê na próxima Até mais Tchau 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 Tchau